Marcio Azevedo, que maravilha, maravilha! Ele está com a gente aqui em nossos estúdios, Vivo Cudo Acê! Vamos escutar mais um pouco, campeoníssimo das 10. A gente acabou, com a nova soma e também, sendo assustada, foi? Com certeza, né? Ativa! Ativa, né? E aí, cantou no contraterro que você não pôde tentar... Você mudou o dobro, eu estou com 400 e você até ganhou de novo aqui. Eu ganhei uma caneca, eu ganhei uma caneca, vocês não estavam vendo aqui, mas eu ganhei uma caneca, eu vou entrar aqui na live aqui no meu amigo, mas assim, caneca maravilhosa foi feita na... Não acreditou. Eu ganhei uma caneca, eu ganhei uma caneca, eu ganhei uma caneca, eu ganhei uma caneca. Muitas vezes eu te falei, mas você não me escuta. Mandando mensagem pelo zap Boa, apareceu de bola, cara Foi muito legal, acho que são nossos ouvintes Não deu valor ao meu amor Seus encampos e magias Não sei o que faria se eu sonhasse A amizade não conseguiria Te leva a vários lugares Um lugar bacana, uma amizade boa Eu sou um índio, como é ser que eu te diverti Aquelas circunstâncias É isso aí, é isso aí Eu não quero te seguir, eu não quero te seguir Eu não quero te seguir, eu não quero te seguir Eu não quero te seguir, eu não quero te seguir Vivo uma vida com você Por você Todos estou feliz por ser Vivo uma vida por você Hoje estou feliz por saber E quantas vezes eu te falei Eu te falei Mas você não me escutou Não me escutou Que eu sempre te amarei Eu sempre te amarei O meu valor ao meu amor Vivo uma vida por você Hoje estou feliz por saber Vivo uma vida por você Hoje estou feliz por saber E quantas vezes eu te falei E agora eu nasci, manda um beijo pra quem, irmão Mas você não me escutou Não me escutou Que eu sempre te amarei Te amarei Mas a cúpula acabou não Não me escutou Não me escutou Não me escutou Mas não me escutou Não me escutou Não me escutou Então, mas antes de vir, tem mais recado aqui, chegou mais recado. É, pra vocês ouvirem, né? Antes de vocês irem embora, deixa eu ver aqui, mais recado, que a mandou pra cá, que é a professoria, quem mais tá falando, vamos lá.